E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou ótimo. Vou passar aqui uma manteiguinha aqui de cacau, ó, porque meus lábios estão um pouco ressecados. Vou passar aqui. Acabei de tomar banho. E aí, eu lembrei que eu queria falar umas coisinhas aqui com algumas pessoas, gente. Já vai curtindo aí o vídeo e se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito, certo, gente? Gente, eu vim aqui, neste vídeo aqui agora, só para falar aqui algumas coisas mesmo, conversar aqui algumas coisas com vocês, gente. Ó, eu tinha recebido um comentário, assim, de uma pessoa. Gente, tem algumas pessoas que seguem a gente, assim, e sempre entram aqui no canal da gente para ficar desmotivando a gente, colocando a gente para baixo. E é sempre com um comentário, assim, negativo, sempre as mesmas pessoas, assim, com comentários, assim, depreciativos para acabar com a vida da gente. Sabe assim, talvez essas pessoas, assim, tenham uma sede, assim, de vingança que elas nem percebem que está fazendo mal para elas mesmo. E, gente, é ruim de todos os dias a gente ter que ficar abrindo os nossos comentários e lendo, assim, a mesma pessoa, escrevendo, assim, coisas que são inverdades. Tem gente que segue a gente só para mostrar que é melhor que a gente. Tem muitas pessoas na internet que apontam o dedo, assim, para a vida da gente, ainda mais no caso, assim, de pessoas como eu que decide mostrar a vida como eu. Então, quer apontar o dedo para a minha vida, mas quando, na verdade, senta em cima do rabo e vai falar da outra pessoa. Então, quando você for apontar o seu dedinho, assim, para outra pessoa que você está seguindo, assim, na internet, para você falar, ó, é assim, 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 assado, você para e pensa um pouquinho no que você está escrevendo, aí, ó, para o seu dedinho, assim, ó, voltar assim para você, aí você vai pensar assim, puxa vida, eu acho que eu não posso falar isso com a outra pessoa, não. Estou suando um pouco, gente, porque eu acabei de tomar banho, pensei que estava frio, mas não está tão frio assim, não. Então, você pensa, às vezes, antes de você sair escrevendo, qualquer coisinha, assim, na internet, entendeu? Porque, gente, vocês podem achar que eu sou um robô, mas eu não sou um robô, não. Eu sou uma pessoa de alma e coração. Talvez seja difícil para as pessoas entenderem isso, mas eu tenho uma alma, eu tenho um coração, certo, gente? É que, às vezes, vocês não veem, mas tem algumas pessoas que escrevem algumas coisas maldosas a nosso respeito, né? Mas, gente, tinha uma senhora que se passa por boa, que, às vezes, assim, tem esse tipo de gente também, gente, na internet, quer ser a boazinha, escrevem comentários, assim, para vocês pensarem que aquelas pessoas são as mais esclarecidas do mundo. Gente, se vocês fossem tão esclarecidas, assim, desse jeito, vocês não estavam nem na internet informizando a vida dos outros. Para e pensa para vocês verem. Pensa, pensa um pouquinho. Aí, tinha uma senhora sempre comentando coisa para me deixar para baixo, sempre. Aí, ela escreveu, assim, um comentário, assim, num último vídeo meu, assim, aleatório, que eu tinha que ter me preparado para caso minha festa tivesse dado errado. Oi? Gente, ninguém prepara festa para dar errado, não. Todo mundo prepara festa para acontecer, não. Festa é algo assim, que você não se prepara para dar errado, não, gente. Festa é coisa para dar certo, senão não se chamaria festa. Festa, entendeu, gente? Então, primeiro, para para analisar as coisas que vocês estão escrevendo para as outras pessoas. Para para analisar um pouco mais. Esses dias, eu recebi um outro comentário, que é o comentário que mais, assim, me deixa, assim, para baixo, gente, quando eu leio. Sabe assim? Gente, as pessoas ficam me agorando, é agorando ou agorando muito. E isso não acontece só agora, não. Sempre que eu falo um sonho aqui meu na internet para as pessoas, esse mesmo comentário começa a aparecer nos meus vídeos, que é o comentário sobre morte. Gente, mais uma vez, para para analisar como assim você escreve algo sobre morte no comentário de um canal que você está ali seguindo. Você está agorando a outra pessoa. Gente, eu vou morrer. Você que sai do outro lado vai morrer. Todos nós vamos morrer, porque a gente não é Matusalém, entendesse? Tá? Morte é a única certeza que a gente tem da vida. Gente, lógico que eu sei que eu vou morrer. Mas, parem para analisar a crueldade desses comentários. Vocês escrevendo para mim, desejando a minha morte. Gente, o que é isso? Onde que a gente vai parar? Onde que essa internet vai parar? Gente, vocês estão aqui me seguindo todos os dias, acompanhando a minha vida todos os dias, as minhas lutas, as minhas batalhas, que eu decido, eu mostrar. Entendeu? Porque você mostrar conquista, você mostrar que você fez, que você comprou, que você é o bam, 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 é muito fácil. Difícil é fazer o que eu faço. Difícil é ligar aqui uma câmera e falar assim, gente, isto não deu certo, não façam como eu fiz, eu vacilei aqui, não façam isso. Mostrar fracasso na internet ninguém quer. E é justamente o que eu mostro. Por quê? Qual que é o meu objetivo? Ajudar outras pessoas a não caírem nas mesmas ciladas que eu caí. Vocês são muito cruéis, gente, na internet, desejando a minha morte. E sempre quando eu falo assim que eu tenho tal sonho, sempre os mesmos comentários de morte aparecem nos meus vídeos. É claro que eu sei que eu vou morrer, gente. Mas eu queria me aprofundar nesse assunto, que eu queria falar aqui algumas coisas pra vocês. Aí, no comentário do vídeo da criança, onde eu falei que eu vou adotar uma criança, gente, mais uma vez, eu dou permissão pra vocês acompanharem o meu dia a dia, a minha rotina, as minhas batalhas. Mas decidirem o que acontece comigo na minha vida é uma coisa que pertence só a mim. Entendeu? Aí, gente, a pessoa escreveu lá assim, né, nos comentários pra mim. E se eu morrer, tenho pena da criança? Como é que vai ficar a criança? Fico muito preocupada com a criança, caso você venha a faltar, caso você venha a morrer. Como é que fica a criança? Gente, eu nem acreditei quando eu li isso. É claro que a gente tem que pensar na possibilidade da nossa finitude de acabar assim, entendeu? Mas, gente, vocês acham mesmo que Jesus, Deus bondoso como ele é, ele ia facilitar pra mim a adoção de uma criança, sendo que não é fácil, e logo em seguida eu iria, pum, cabum, morrer assim desse jeito? Vocês acham mesmo, gente, que a gente é feito só de um corpo? Que a gente não tem um espírito, não? Que a gente não tem um papel aqui na Terra, não? Vocês não param pra analisar a vida mesmo? E o que as pessoas vêm fazer aqui na Terra? Vocês acham mesmo que a gente é só um corpo? Hum? Vocês acham isso mesmo? Gente, aí eu fiquei tão pensativo assim, que eu já fui até atrás, já fiz pesquisa de vários vídeos sobre seguro de vida, pra que caso eu venha a faltar, essa criança não ficar desamparada. Mas, gente, eu ainda acredito em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito que se Deus me der a permissão pra eu ter uma família, pra eu ter uma criança, eu não vou morrer assim desse jeito, gente. É claro que eu não sei do futuro, eu não sei do meu amanhã, eu não sei assim, eu não tenho bola de cristal pra eu saber quando que eu vou morrer. Mas é claro que isso é uma coisa assim que eu vou conviver, assim como você aí do outro lado, que fica escrevendo esse tipo de comentário pra mim, vai conviver também. Você que escreveu isso pra mim, você tem filhos? E se você chegar a faltar, como é que vai ficar? Eu tenho pena dos seus filhos. E se eu chegasse em você, aí na sua casa agora, e falasse uma coisa dessa? Você já pensou na sua morte? Como é que vai ficar os seus filhos? Ah, eu tenho pena da criança, tenho dó da criança. Foi muito bem pensado por mim, antes de começar a falar no meu canal de vídeos do YouTube, sobre a adoção que eu tinha dado o primeiro passo mesmo, se eu iria expor isso. Porque aqui eu tenho muitos seguidores, muitos que me seguem por me seguir, normal. Mas aqui tem muita gente que me assiste porque gosta mesmo. Então, em respeito a essas pessoas que gostam de mim mesmo, de verdade, então, eu decidi começar a falar o processo de adoção, até pra exemplificar, servir como exemplo, me pegar de base para outras pessoas ter uma adoção, uma noção de como é o processo de adoção, de uma adoção descomplicada. A morte, gente, ela ronda todos nós. A única certeza da vida é a morte. Parem pra analisar, gente, a vida das outras pessoas, o que você escreve, a gravidade do que vocês escrevem para outras pessoas que vocês acompanham e a crueldade de um comentário desse na vida de uma pessoa. Eu fiquei, assim, digamos que encafifado, assim, pensando assim, gente, gente, é o meu sonho. Por favor, me mandem energias positivas para que, mais uma vez, eu possa chegar pelo menos perto. Mas eu acho que as pessoas têm um verdadeiro, assim, problema em lidar com o sonho das outras pessoas. Porque, na verdade, é meu mesmo. Quando eu falei para as pessoas que eu queria fazer uma cirurgia de abdominoplastia, tinha vários comentários das pessoas falando que eu ia morrer, que eu ia morrer na mesa de cirurgia, e eu fiquei, assim, em choque com aquilo. Porque eu posso morrer, gente, na mesa de cirurgia. Assim como eu tive que adiar o sonho, eu ainda continuo com esse mesmo sonho de fazer uma cirurgia de abdominoplastia. O que está escrito para acontecer com cada um de nós vai acontecer. Não adianta você fugir. Não adianta você fugir do seu futuro. Não adianta você esconder do seu futuro o que tiver que acontecer com vocês, gente. Vão acontecer, independente de qualquer coisa. Entendeu? Só tomem cuidado, gente, com o que vocês desejam e escrevem para outras pessoas em canais de vídeos aqui que vocês acompanham. Para para analisar, gente, a gravidade de você chegar no canal de vídeo da pessoa e falar que a pessoa vai morrer... Gente, a gente não liga para comentários, assim, ruins e maldosos. Mas, assim, comentários desse tipo de gente desejando, te gorando a sua morte é cruel demais, gente, com a outra pessoa. Você acordar e você ler esse tipo de comentário que você vai morrer. É claro que eu vou morrer. É claro que eu vou morrer. Eu não vou ficar com a semente, gente. E se eu morrer? Bom, eu não sei como é que vai ser se eu morrer. Se eu morrer, morri. Acabou. O corpo. Porque eu ainda vou ter um espírito. Que é o que eu estou aqui falando com vocês. Viu, gente? Eu queria mesmo vir aqui e falar isso para vocês, gente. Que e se eu morrer? Bom, eu não sei e se eu morrer. Eu posso me precaver, ir atrás de fazer algum seguro ou alguma outra coisa assim desse tipo. Mas que, gente, eu não tenho controle da minha morte. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu não posso dar nenhuma resposta assim para vocês. Gente, algumas pessoas que estão na internet mesmo, eu acho que elas escrevem assim, qualquer coisa assim, aleatórias. Assim, qualquer coisa aleatória. Gente, e se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Ah, você vai morrer. Você vai morrer. Gente, o que é isso? Usem esses minutinhos aí que vocês têm, que vocês param para escrever esses comentários assim, de morte. Espalhando bem, gente, para outras pessoas. Espalhando bem, espalhando bem, compartilhando o bem, escrevendo coisas boas. Comentários bons, comentários legais. Faz com que a gente interaja mais com vocês. Faz a gente voltar aqui mais vezes. Faz com que a gente produza ainda mais conteúdo aqui para vocês com mais felicidade. Mas esses comentários ruins, depreciativos, negativos, isso machuca? Porque eu sou, antes de tudo, um ser humano de carne e osso. Que eu tenho minhas emoções. Eu tenho os meus problemas. E por falar em problemas, gente, está sendo uma barra para mim. Quase que eu começo a chorar aqui agora. Está sendo uma barra para mim mesmo. Esse golpe que eu tive da minha vida. De ter perdido tanto dinheiro assim em relação à minha festa. Como eu perdi um golpe mesmo. Mas para vocês verem, gente. Eu estou usando isso como aprendizado. E fazendo várias pesquisas de como é perder muito dinheiro. Para que eu me conforte um pouco. Porque não está sendo fácil. Vocês não fazem, não têm a mínima noção. De como está sendo difícil para mim perder tanto dinheiro. Como eu perdi assim, desse jeito. E ficar por isso mesmo. Viu? Então, eu sou um ser humano antes de tudo. Ok, gente? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe de tudo, gente. Se Deus me permitir cuidar de uma criança. Eu tenho certeza que ele também vai me permitir saúde. Eu tenho só 30 anos, gente. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Certo? O que tiver que acontecer comigo vai acontecer. Ok? Tá bom? Só vim aqui falar para vocês. Ah, que você não deve ligar para isso. Mas sempre ali as pessoas sempre desejando a sua morte. Sempre a sua morte. Isso é muito ruim, gente. Vocês que estão aí do outro lado. Vocês também não iriam gostar de ficar lendo assim. E se eu morrer? Ah, você vai morrer. Ah, não sei o que morrer. Gente, o que é isso? Onde é que a gente vai parar desse jeito? Não. Chega? Não. Viu? Mas enfim, gente. É isso mesmo que eu queria falar para vocês. E só para concretizar aqui mais uma coisa que eu queria aqui falar para vocês, gente. Eu fiquei assim mais chocado de eu estar perdendo tanto dinheiro assim desse jeito. Por justamente aqui o meu canal de vídeos do YouTube. Se você acompanhou o vídeo aqui até agora, você vai saber de uma coisa. Tinha gente que pediu, me pediu para gravar vídeo comigo. Comigo, comigo, para eu mostrar a pessoa para vocês, para essa pessoa ganhar seguidores. E agora não quis me devolver o dinheiro. Gente, pediu para mim. Pediu. Entendeu? Só para vocês terem uma noção, para vocês se situarem, gente. Que as coisas nem sempre são assim. Desse jeito há mil maravilhas. Entendeu? Eu me sinto lesado. Eu me sinto lesado das pessoas. Mas enfim, Deus sabe o que faz. E eu estou arrumando um jeito, uma forma de eu sair disso tudo. Mas com isso aqui eu queria falar tudo isso que eu aqui falei para vocês mesmo. Falar assim, gente, e se eu morrer? Deus sabe o que faz se eu morrer. Entendeu? O que está escrito para acontecer comigo, gente, vai acontecer. Entendeu? Então, é isso. Eu estou me precavendo, mas em relação à minha morte eu não posso fazer nada, gente. Tá? Enfim, a vida é um longo caminho de volta para casa. Gravem isso que eu digo para vocês. A vida é um longo caminho de volta para casa. Um beijão, gente. Curte o vídeo para mim. Se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. E, por favor, gente, não fiquem desejando a minha morte aí nos comentários. Porque é muito ruim eu ter que entrar e ficar lendo esses comentários. Ninguém quer lidar com morte, gente. Eu não quero ficar lendo comentário de morte. Eu quero comentário de vida. Alegre, alegre, alegria. Para me motivar. É isso que eu quero.